Bom dia galera do OITBALPOO Meio sumido ainda Com os vídeos, não tenho feito Mas o motivo é o seguinte Eu gosto muito de estar jogando E nem me lembro na hora de gravar e postar aí pra vocês Mas hoje eu vou fazer um vídeo aqui rapidão Mostrando pra vocês que no meu último vídeo eu tava com 257 milhões de fichas E essa semana já tô com Uma semana depois né Tô com 456 milhões Tô numa crescente muito boa Vou mostrar pra vocês que em dois dias Ontem e hoje, jogando já hoje um pouco aí antes de gravar aqui Eu já consegui fazer 200 milhões de ganhos em partidas aqui ó Vou coletar agora aí ó Mais 10 milhãozinho ali Ganhei A miniclip tá demais Eu não sei se aconteceu em todo mundo aí Mas eu agora quando eu Recebo aquelas medas grátis Eu só recebo de 4 em 4 horas Não sei se foi a nova atualização aí do Do OITBALPOO Se for alguém aí me Me avisei se aconteceu isso no seu OITBALPOO também Vamos fazer uma partida aqui Galera, eu procuro sempre olhar a quantidade de gente nas mesas Por quê? Porque se tiver muita gente, tem muita gente experiente Se tiver pouco, aí a chance de você ganhar é melhor Por enquanto não tem adversário ainda Tá ruim hoje Bom Não quis entrar muito aí no jogo Vamos ver então aqui o ganho dessa semana Não joguei muito essa semana, mas Meio milhões aí de ganho Como eu falei, 200 milhões foi só de ontem pra hoje Bastante Meu clã Meu clã também tem Um jogador aí que voltou a jogar novamente aí Tão ganhando pra caramba aí Galera Eu vou ficar por essa demonstração hoje E se você não é inscrito Se inscreva No meu canal E você que não tá conseguindo Falar a dica que eu dou é o seguinte Se você tem 40 mil fichas Véio Não joga na mesa de De 20 mil Porque se você vai perder uma Você vai ficar com 30 mil Então Vai em 5 mil A hora que você tiver uns 100 mil Aí você começa a jogar na de 20 Porque se você perder uma Você ainda tem Na outra Você pode recuperar os 100 de novo Depois 110 E assim consecutivamente Você põe uma meta Você tem 100 milhões 100 mil Começou a ter 200 Aí você Tem 4 Chances de jogar em jancata Ainda é pouco Gente Joga mais em 20 Joga mais na mesa de 20 Até você ter uns 300 mil Aí depois você entra aqui Aí você perdeu uma Com 300 mil Você vai ficar com 250 mil Volta pra de 20 E joga novamente na de 20 Até recuperar os 50 mil perdidos Aí depois você vai Conforme você vai crescendo Você vai mudando de mesa Mas sempre Cresça muito Antes de você trocar de uma mesa É isso aí galera Deixe seu like Compartilha Tenha um bom domingo Tchau 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 Tchau